E aí, tudo bem? Recebeu o seu cartãozinho da BMG, esse rico cartãozinho aqui do Barcelona. E não sabe como fazer pra desbloquear o seu cartão? Vem comigo que eu vou te explicar através da tela do meu celular como fazer o desbloqueio direto do aplicativo da BMG. Mas antes, rapidinho, vou te pedir a gentileza. Se eu te entregar um conteúdo bacana, deixa o teu likezinho, se inscreva no canal. Isso é muito importante pra nós, da atualiza. Vamos lá? Roda a vinheta atualiza! E aí, meus queridos e queridas, da atualiza, tudo bem com vocês? Recebeu o cartãozinho belíssimo da BMG e não sabe desbloquear? Vamos pra tela do meu celular agora que eu vou te explicar. Aplicativo na mão, tá aí? Abre a telinha e faz exatamente o que eu vou te falar. Vamos lá, então. Então, pessoal, aqui ó, a telinha principal. Vamos clicar em cartões, do lado de conta, lá embaixo, ó, cartões. Agora já recebi meu cartão. Vou clicar aqui. Vamos desbloquear o seu cartão. Tem que digitar o CVV, criar uma senha de 4 dígitos e autenticar com a senha de 6. O CVV é na parte de trás, esses 3 números que ficam do lado ali, que é o Secret Code. Eu vou botar o do meu cartão. Continuo. Agora ele tá pedindo pra mim criar uma senha do cartão, tá bom? Uma senha pra gente utilizar pra pagamento nas maquininhas. Vou colocar uma senha de 4 dígitos, ó, leu. E ali ele te dá umas orientações de como não deve ser essa senha. Continuo. E agora eu vou fazer pelo Face ID, mas se você não, pode fazer também pela sua senha cadastrada pelo aplicativo. Cartãozinho desbloqueado com sucesso. Viu só bem simples o procedimento? A única coisa que a gente precisa saber é o código de segurança do cartão, com aqueles 3 números que aparecem atrás do cartãozinho. Se você não souber como aparece ali na imagem. E também a senha do aplicativo e criar uma nova senha pra usar só no cartão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu vou te pedir a gentileza. Deixe teu likezinho, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante pra nós, aqui da Torista. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.